Beleza, 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 tudo bem com vocês? E aí, ó, hoje a bruxa tá solta! Não consegui fazer o encontro da manhã aí, deu problema. E agora de tarde fui começar a live no YouTube, deu problema. ...pro mundo aqui, né, pra esse encontro, mais um encontro aqui, né, da entrevista 1 em 10. Eu tenho a honra de receber aqui a Aline, fez 1 em 10, vai estar conversando com a gente daqui a pouquinho aqui, né. E, ó, tô muito feliz também porque já dei as boas-vindas pra galera aí que entrou no PPA, que conseguiu uma das vagas, né. Muito legal, a galera já tá se apresentando, já tá rolando lá interação, isso daí é muito legal, muito legal, muito legal. Pra eles poderem estar do outro lado quanto antes, né. Mas vai ter muita coisa legal aí pra galera que entrou, aguardem as surpresas. Mas nessa semana e na próxima vai ter um monte de surpresa legal, tá? Vamos só aguardar aqui a Aline chegar. ... ... ... ... ... Hoje o negócio aqui tá legal pra caramba. Então, não vou poder fazer no YouTube, tá? Vamos só aguardar a Aline aqui, aguardar a Aline pra gente começar aqui no Instagram. E, ó, se você quer entrar no PPA, ainda tem tempo, tá? Ó, e... Cadê você, Aline? Cadê você? Cadê você? Cadê você? Pra gente começar, ela também tá saindo de lá do... do YouTube, né. E mandei uma mensagem aqui pra ela. Ah, tá aqui, beleza. Te chamei aí, você deve ter que dar um ok. E aí? Oiê. Tudo bem? Tudo jóia, finalmente conseguimos, né? É, hoje a bruxa tá solta, não querem que a gente se falhe. Nossa. Tô pensando em alguma coisa, tentando impedir, mas não vai conseguir. É isso aí. Agora a câmera tá cortando um pouquinho. Você conseguiu subir um pouquinho a câmera aí? Resolve, né? E aí, vambora. É... Melhorei aqui o Wi-Fi. Vamos ver se melhora agora tudo, né? E aí, Aline? E aí, Clique. Podemos começar? Preparadíssima? Sim, senhor. Tava aguardando ansiosamente aqui já. Fiquei esses problemas técnicos. Galera, ó. Muito feliz de apresentar pra vocês a Aline. Eu tenho muito orgulho dela. Ela é time das comprometidas ao quadrado. Pessoa queridíssima. Super dedicada. Fez um em dez. E, assim, é daquelas que chega e inspira. Super participativa no PPA. Super dadivosa. Eu tenho maior orgulho dela. Ela sabe disso. Aline, assim, muito honrado mesmo você estar aqui. Obrigado, hein? Obrigada, Felipe. Eu que agradeço. Boa tarde a todos, né? Primeiramente. Mas eu que agradeço pelo convite. É uma honra imensa estar aqui, né? Então, assim, eu não podia deixar de recusar, apesar da... Às vezes a gente fica meio tímido e tudo mais. Mas isso é uma das coisas que o PPA também ajuda. Dá uma destravada. Então, estamos aí. É isso aí, Aline. E, Aline, a primeira coisa que eu tenho que te perguntar é aquela famosa pergunta de passe, né? Então, vamos lá. Aline, você escreveu um artigo em até 10 horas, do zero, usando o método que você conheceu no PPA? Escrevi, sim. Aliás, não somente um, né? Está aqui até o presentinho que eu ganhei. Fiquei muito feliz quando eu recebi. Olha. E, com certeza, com o auxílio do método, eu consegui alcançar o que eu achei que nunca fosse possível antes. Que legal. Parabéns, Aline. Meus parabéns. Obrigado. Uma curiosidade. Por que você achava que não era possível antes? Antes de você conhecer o método e tal? O que você sentia antes e que hoje você não acha que é impossível? Ah, assim, a gente vive em um mundo, assim, acadêmico, vamos dizer, meio que engessado, né? Igual você costuma falar, é quase obscuro o mundo do silêncio. Então, assim, no momento que, apesar de que eu fui abençoada como orientador, não posso reclamar, foi maravilhoso, mas a gente vive essa realidade no mundo acadêmico. Então, no momento que eu vi o cara falando, né, a respeito de métodos, assim, de um método, a respeito de progressos, né, possíveis progressos, de compartilhar, de dádiva, eu pensei, ah, bate aquele sininho na cabeça da gente, será que é só mais uma propaganda, mais aquela coisa, né? E, assim, acho que foi isso que meio que travou, né? Quando eu vi essa proposta, eu confesso que eu fiquei um pouco apreensiva, né, no início, meio irredutível, mas é realmente incrível. Parabéns, eu tenho muito orgulho de você, né? Eu esqueci de mencionar também uma outra coisa muito importante quando eu estava apresentando a Aline, que ela é autora do blog que eu mais cito nas minhas lives. Eu cito mais até do que o meu blog, que é o blog Didática da Prática, né, são seis autoras do PPA, eu tenho orgulho gigantesco que a Aline é uma das autoras, então, é lindo isso. Parabéns. Obrigada. Já percebemos mesmo as menções, a gente fica muito grato, porque foi fruto, né, do programa de produção acadêmica, a gente não pode deixar de dar esse crédito. Nós nos conhecemos lá em parcerias, né, aquela Ciranda, conheci lá a Elma, né, aí tem a Alda, parecida, Ivanice, Roselita. Então, assim, é incrível. Hoje, além de um blog, eu acho que a gente agora se tornou amigas, a gente conversa, a gente se aconselha, ri quando tem que rir, chora se tiver que chorar. Então, assim, além de produzir, né, o nosso intuito é produzir para professores, materiais, didáticos, tem muita coisa bacana lá, se vocês quiserem conferir, tá? Muito bacana, a gente vai retomar, tiramos ferezinhas e vamos retornar. E, assim, o crédito a gente dá ao PPA, ao Felipe, né, com tudo que ele fala para nós sobre questão de idade, pode compartilhar. A partir do momento que a gente começa a internalizar isso, começa a entender isso na prática, que a gente vê as coisas que eu lembro. Então, assim, foi uma coisa imensamente, assim, produtiva para nós. Muito legal, muito legal. E quem quiser, inclusive, eu tenho uma entrevista que eu fiz com todas as autoras do blog Didática na Prática, é só olhar lá no YouTube e acessem o blog, tá? Eu fico babando por esse blog, que eu acho ele maravilhoso, tema maravilhoso, título maravilhoso. Então, entra lá que vocês vão adorar. E, Aline, conta aí um resuminho da tua história para a gente. Então, pessoal, para quem não me conhece, né, eu me chamo Aline Itaimara. Sou de Barroso, Minas Gerais, interior de Minas, né, formada em Química e mestre em Educação. E sou aspirante à doutora também. E, assim, eu trabalho como professora na rede estadual. Eu tenho experiência tanto no ensino médico quanto no EJA. E eu sou da segunda turma do PPA, né, foi meados de maio, se não me engano, né, Felipe? Isso. E, assim, a turma do Cícero, da Claudinha, né, da Aline, Preitas, e de uma galera de gente incrível da Divosa. Gente, vocês não têm noção. É um pessoal muito... Que é aquele que tem orgulho, a gente tem orgulho de estar entre eles. É essa comunidade. E acho que é basicamente isso sobre mim. Então, assim, o que aconteceu comigo é... Eu concluí o mestrado, né, em 2019, pode-se dizer, concluí. E eu vi que eu não tinha quase que produção, sabe? Exceto por coisas do PIBIS, na época da graduação, e o artigo que eu produzi com o meu orientador, Paulo César, que foi muito bacana, sabe? Mas eu não tinha. E eu comecei a sentir que eu precisava buscar além, eu precisava sentir que eu estava contribuindo. E eu pensando nisso, eu me peguei. Como que eu faria para alavancar a minha produção? E aí que entra o dilema, né? Porque, igual muitos... É o receio de muitos, é a crença militante de muitos, né? Porque se é necessário a pessoa ser doutor, ser mestre, para poder estar escrevendo. E eu ficava nessa trava toda. E quando eu conheci a proposta, e quando eu vi, aí foi um destravamento, assim, incrível. Eu estava naquela coisa de que, nossa, eu não vou sair do lugar, eu não vou alcançar. Apesar de que eu sempre fui muito esforçada. Tanto que, na época da graduação, eu adueci, né? Dei problema emocional, tomo remédio até hoje, porque eu queria aquela coisa, perfeccionismo, mas eu senti que faltava algo. Então, aí que eu te encontrei, vamos dizer assim. Ou fui encontrada, né? Nossa Senhora da Produção Acadêmica cruzou nossos caminhos. Sim. E, Aline, você lembra como é que você me conheceu? Como é que foi? E também o que você teve, assim, de primeira impressão? Você lembra como é que foi isso? Ah, com certeza. Porque parece que foi um passo de mágica ali, num momento que eu estava já apreensiva, porque eu precisava produzir para me tentar o doutorado. E eu não tinha ideia de como fazer isso de uma forma rápida, porque a gente tem aquela ilusão, né? Porque a gente sempre fala, a gente não tem conhecimento, às vezes, das técnicas que a gente pode usar para a produção, né? Mais rápida, mais a longo prazo, enfim. E eu lembro que foi, se eu não me engano, no Instagram, um anúncio que eu vi a respeito. Aí eu pensei, eu tenho duas escolhas. Ou eu vou ignorar, achando que é só mais uma conversa de piada. A gente pensa que é marketing para vendas. Todo mundo pensa. Ou eu vou ver para crer. Eu vou ver para crer e vou conhecer antes de julgar. E aí foi questão de pouco tempo, né? Porque você traz um conteúdo muito rico. A gente percebe que tem verdade, a gente percebe que tem desejo de compartilhar. Que não é só um interesse posterior ali. A gente aprende, a gente consegue ver a transformação. E aí que tudo mudou na minha cabeça. Lógico que eu tive travas, igual todo mundo tem, é normal. A gente fica assim, vou investir. Às vezes não é aquilo. Eu vou mais numa frustração. E sem precisar chegar nesse ponto, quando você propôs, né? De cara já deu para ter aquela confiança. Eu já vim conhecendo o trabalho. Eu vim conhecendo o trabalho. E foi essa impressão que eu tive, né? Essa empatia, esse carisma e cuidado com as pessoas, né? Nós somos vistos como pessoas. Não somos vistos como o cliente, nem nada disso. Ah, legal. E aí, né? Eu lembro que... Por exemplo, hoje, né? Tem a galera entrando hoje no PPA, né? E você também passou por isso, né? Na época, se eu não me engano, era sete horas da manhã, né? Aí virou seis, depois virou cinco. Você lembra como é que foi esse dia? O que que te fez, assim? Ah, quer saber? Eu vou entrar. Você lembra? O que que mais te mobilizou? Cara, eu lembro que... Acho que o processo já tinha ocorrido. Vamos dizer assim. Porque eu estava acompanhando. Eu acho que nada mais... Assim... Nada mais óbvio, quando a gente quer saber sobre alguma coisa, é a gente ver, pesquisar sobre aquilo. A gente se inteirar daquilo, né? E aí, eu já estava meio que esquecendo essa consciência. Eu preciso, eu acho que vai valer a pena. E no dia, eu lembro que foi cedo, eu tive problema com o cartão. Eu não sei se você se lembra, eu tive problema com o cartão, pra passar o cartão. Eu falei, poxa vida, não é possível. É alguma coisa. Quando de repente eu falei, não. Isso aí é o que eu vou ter que enfrentar agora. Isso aí é o que eu vou ter que ser a partir de agora. Não desistir e seguir em frente. É isso que eu preciso. Eu tomei a decisão e eu vou fazer. Eu vou fazer porque eu não consigo sair do lugar se eu não fizer nada. E, como diz, desde sempre a gente ouve a nossa mãe falar, Ah, diga com quem ande, quem te diga e quem és. E eu sempre tomei esse recado como algo assim, Ah, eu não quero ser... Eu quero alcançar coisas, eu quero chegar a lugares, eu quero contribuir, eu quero fazer algo no mundo, o que seja. Então, eu vi isso em você e eu falei, não. Se a gente quer estar, a gente quer ser algo, a gente tem que buscar estar no meio de pessoas que têm os mesmos ideais, as mesmas condutas. A gente tem que se rodear de pessoas assim, que têm essa experiência e você tem todo pra oferecer com relação a isso. A gente tem que ser honesto. E a nossa busca é essa, né? Não percorrer um caminho longo, percorrer um caminho que já foi percorrido, testado, comprovado. E, sem contar as grandes coisas que a gente adquire, né? Que é, como eu já falei, a comunidade, é o carinho das pessoas, a gente se torna amigos também. Não é uma relação que eu acho que é isso que é o mais incrível que a gente adquire, né? Amizades. Sim, é mesmo. A gente torce um pelo outro ali, é muito legal, né? E aí você entrou, aterrissou e começou o negócio. Como é que foram suas impressões? Ah, as impressões foram, assim, de cara eu já cheguei à conclusão. Não, eu acho que eu estou no caminho certo. A gente consegue perceber isso quando a gente começa a conviver com as pessoas, quando a gente começa a comunicar, quando a gente começa a crescer, né? Então, assim, resumindo, né? Em poucas palavras, é a impressão que eu tive que eu tinha tomado uma decisão acertada, né? Que é a entrega, tudo isso em prol de uma causa, que é a transformação. Então, essa foi a impressão. Estou no lugar certo. E a gente precisa, e também era uma época muito conturbada, foi logo, assim, no período do início da pandemia, todo mundo perdido, todo mundo confuso, tudo muito novo. Então, tinha toda a tensão para quem estava a impedir, todas as crenças limitantes ali, mas é aquele negócio, né? A gente tem que fazer. É, minha, foi, era no meio do furacão ali, né? Era no meio do furacão. Nessa época, a galera ainda achava que a pandemia ia durar mais uns dois, três meses. É isso que ia acabar logo, né? Isso aí. É isso aí. Agora, Aline, assim, falando sobre o seu 1 em 10, né? Você escreveu um artigo em até 10 horas, e é uma conquista e tanto, né? E me conta, assim, quais são os ingredientes, sabe? Eu pergunto isso para a galera que eu tenho entrevistado, porque cada um tem uma perspectiva, né? Do que alguém deve fazer. E hoje, nós temos diversos colegas lá na nossa comunidade que já se apresentaram, e é muito legal porque alguns já fizeram compromisso público, que vão participar do OIS 100, né? Os 100 primeiros que fizeram o 1 em 10. E eu fiquei todo comemorando, eu estava lendo aqui a comunidade antes de começar o nosso encontro, eu fiquei todo bobo, né? Então, assim, quais são os ingredientes para você, para uma pessoa, sabe, fazer o 1 em 10? É, como você disse, né? Muitos colegas nossos já trouxeram bastante contribuições, né? Valiosas acerca disso. E, assim, eu cheguei numa conclusão para mim, que foi, assim, é básica, mas que foi um insight mesmo, né? Que é não somente, não somente confiar no método, mas segui-lo, né? Fazer. Então, assim, desde o início, a fase da preparação, se organizar, né? Nosso calendário, marcar as datas, e cumpri-las, né? Organizar o tempo para isso. E até, inclusive, uma coisa que eu acho que foi bacana ali, que me ajudou, que eu gostei bastante, que você nos deu, né? Foi a matriz, matriz GUT, se eu não me engano, é assim que fala, né? Que a gente coloca, né? Matriz GUT. Exato. E para quem não conhece, a planilha, né? Onde a gente determina a gravidade, a urgência, e a tendência de cada coisa que a gente tem que fazer. E, assim, eu adaptei ela para o meu dia a dia ali, em diferentes partes do dia. Coisas do trabalho, coisas da carreira acadêmica, coisas do dia a dia. Porque, às vezes, a gente se perde, né? A gente mesmo se perde em tanta coisa que a gente tem para fazer no dia a dia, a gente fica achando que não tem tempo. Só que a gente não tem prioridade. E, assim, foi uma coisa que me ajudou muito a manter essa questão de ordem e fazer. Porque aí eu ia tendo um parâmetro do que foi feito, do que falta fazer. E, assim, também na questão da fase do diário de bordo, né? eu tive muita atenção e cuidado com cada etapa que a gente tem. Desde o planejamento do artigo, dos esqueletos, dos tópicos, do texto, as citações dados, que é uma parte que, às vezes, eu percebo que muita gente também tem um pouco de dificuldade, né? Os parágrafos autorais ali, até o checklist, até o momento de submissão mesmo. A gente ter, desde o início, observando, tendo cuidado de ver como que está sendo a sua adaptação ali, qual parte que você teve mais dificuldade. Por quê? Porque é um processo evolutivo, né? É um processo evolutivo. De repente, a pessoa não vai conseguir fazer de primeiro um ideia perfeito, maravilhoso. Não. E eu vi que muita gente se cobrou isso. Eu tive conversas com amigos, com colegas do PPA, que, às vezes, ficava meio travado. Nossa, como que eu faço? E aí eu percebi uma coisa, igual aconteceu comigo. Antes de uma ideia, eu fiz um 1 a 0. Você lembra? Acho que foi o primeiro. Um 1 a 0. Eu não sei se você se lembra, Filipe. Eu ainda consegui. Eu lembro das suas palavras até hoje na mentoria. A gente conversando em grupo e você falando, nossa, você acaba de criar um método dentro do método. Ou seja, eu fiz uma confusãozinha que eu fui fazendo os subparágrafos dentro dos subparágrafos quando eu assistei e já estava em oito mil e tantos caracteres. Eu falei, puxa vida. E no final, ficou uma proposta de um 1 a 0. Não era a mesma em questão de tempo, né? Eu fui, voltei ali nas partes e eu consegui. Porque a impressão que eu tinha que eu estava perdida e que eu não ia dar conta que não era pra mim. Falei, não, calma. Vamos voltar e ver. E assim... Eu lembro. Eu ainda brinquei na época que, assim, gente, olha que problema bom da Aline. ela escreveu vinte e tantas páginas assim, num prazo curto. Olha só que problema bom. Então, aí é que entra... Aí é que você conhece a outra dor de um autor que é ter que cortar, né? Essa dor é demais, né? Muitas vezes carreguei essa dor na minha carreira. Escrevi. E assim, é como diz o Charles Chapman, como dizia, né? Que a persistência é o caminho do êxito. Então, se a gente não entender que a gente tem um processo, a gente não vai amanhecer e fez aquele um indésperfeito, né? Eu estaria mentindo se fosse assim, correto? Mas é igual você sempre fala, a gente tem ali o método, a gente segue o método, a gente se dispõe a observar nosso processo durante a execução pra gente ver onde as nossas falhas e a gente ir latidando como tudo na vida. Como você sempre fala, como andar de bicicleta. A gente nunca esquece, mas antes do andar, a gente tem o processo do aprender a andar. E depois que você aprende, acabou. É como... Até teve amigos nossos aí, né? O Jaime, que fez dois em dez. Então, assim, depois é só sucesso. É legal, assim, porque esse ensinamento que você está falando pra gente, ele é muito importante, né, Lino? Você está falando assim, ó, o resultado é importante, mas o processo também. Né? E quando você aprende com o processo, quando você, digamos assim, honra o processo, o resultado, ele vira uma consequência, entendeu? e aí você faz de novo, porque você sabe o processo, sabe? Você sabe o processo. Você masterizou o processo, você dominou o processo. É por isso que eu digo, sabe, o um em dez, ele vale mais do que escrever um artigo em dez horas. Por quê? Porque, beleza, você escreveu um artigo em dez horas, mas o mais importante é que você fica com... você fica com o processo, você fica com a memória, você fica... você pode repetir. E você repete no artigo, mas repete na dissertação, na tese, no TCC, em tudo que é lugar. Né? Então, é... E isso ninguém te tira, né, Lino? É assim, como é que vai te tirar o processo que você teve, o aprendizado que você teve com o processo? Não tem como. É seu. Sabe? E é isso... Assim, você então que trabalha também com a questão da educação na rede estadual, né? Eu sei que uma temática importante da educação é emancipação e autonomia, né? E isso é uma maneira, não é a única, sabe? Quem sou eu, né? Pra falar algo nesse sentido. Mas é uma maneira de você estar mais próxima dessa emancipação e dessa autonomia, né? Sim, com certeza. a gente respeitar os processos, entender, entendê-los, né? E observar. É uma forma de a gente estar também evoluindo. A gente começa a ser mais sensível com o nosso olhar pras coisas, igual você falou a questão do método de utilizar pra um artigo, utilizar pra qualquer outra coisa assim na área acadêmica. E às vezes, não um em dez em si, né? Um em dez, mas o processo que você trilhou ali, o autoconhecimento, isso, você começa a perceber e começa a aplicar em outras coisas da sua vida. Você começa a sua mente a abrir, né? Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive, até a minha colega Rose, né? Ela falou na outra aula, que é do, na outra entrevista dela, perdão, que é do Charles, do Einstein, né? Que uma mente que se expande a uma nova ideia jamais volta ao seu tamanho original. E, cara, isso é como você disse, isso é uma coisa, uma das poucas coisas que ninguém pode nos tirar. O nosso conhecimento, né? A nossa sede por aquilo, por aprender, por ajudar com aquilo que a gente aprendeu por reproduzir, por praticar a dádiva, né? Que é algo lindo também, que você nos traz dentro ali do PPA, né? Que eu ainda vou comprar o livro do Marcel Moço, só esperando. Porque, assim, é incrível essa sua, essa sua ideologia que você traz. Então, assim, a gente vai começar a utilizar, assim, diversos aspectos da nossa vida. E isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Isso é transformação. Sim. É, porque o outro lado é julgamento, é assédio. E aí, chega uma hora que isso consome a pessoa, não? É muito ruim viver assim. Exatamente. É muito ruim. Você falou sobre a questão do ensinar, né? É bizarro, porque, assim, eu sempre gostei de escrever, não vou mentir. Quando era na escola, tinha uma professora minha, eu lembro que ela dava umas redações, tirava uns trechos de alguns alunos e reproduzia para os outros. E ela sempre costumava pegar a minha, eu tenho guardado até hoje as coisas. eu cheguei a trabalhar como estagiária no Jornal da Cidade, eu estava em terceiro ano de ensino médio, aí o jornalista foi, fez uma seleção, eu sempre gostei. Mas eu resolvi me desafiar, fui fazer química, que é das atas totalmente contrárias, e parece que aquilo me travou, engessou minha escrita, que só escreveu relatório, no resto era mais contas mesmo. Então, aquilo engessou, aquilo me travou, aquilo me fechou de uma forma que agora eu estou me libertando, sabe? Agora eu estou vendo, não, eu estou me resgatando de uma coisa que eu gosto, uma coisa que é bom. E eu acho que isso é muito legal também, dentro do que eu poderia citar como aprendizagem, né? Sim. Muito legal, muito legal. E também, assim, uma coisa curiosa, você é da química, eu sou do direito, das ciências sociais, como é que a gente fala a mesma língua? E a gente fala a mesma língua. A gente fala a mesma língua, e eu não sei a diferença de hidrocarboneto para hidrogênio. Boa. E para hidrante, também eu não sei. Também não sei muito dessa área não, viu? Isso é muito legal, é a mesma língua, é o método. Mas a linguagem funciona. Muito bom. E é bom que eu aprendo por tabela também, né? A gente vai trocando conhecimentos aí, vai aprendendo sobre josmina, vai aprendendo sobre diversas coisas. Morcegos. É isso, é isso. Aliás, se as pessoas não sabem o que é josmina, as pessoas estão assistindo a essa entrevista, eu sei, e é por causa do PPA. E é por causa do PPA. Eu também. Muito bom. E uma coisa assim, curiosa, né? Além do 1 em 10, o que mais você teve de resultados? Você teve vários resultados, né? Não sei nem se dá para lembrar de todos, mas assim, quais resultados? Nossa, Felipe, você falou uma coisa interessante. Eu até tinha anotado algumas coisas que para mim não perdeu os principais, né? Porque, tirando essa questão pessoal, né? Então, teve, né, nas conquistas, né? Na questão das conquistas, e foi o blog, né? Sempre que tive vontade de ter um blog, para ser sincera. Mas, eu achava que era o que eu tinha que fazer sozinha, em algum momento que aparecesse um tempo, porque até então eu não conhecia o Pomodoro. O Pomodoro foi uma luz também que você me apresentou que eu falei, puxa, isso vai servir para muita coisa. E aí, assim, encontrando as amigas lá, a minha parceria, o blog, aí também eu comecei a produzir material, né? O meu Instagram estava novato, ainda é, não tem o tempo que eu tenho. Comecei a transformar ele em um Instagram mais profissional, produzir conteúdo, que eu acho, assim, que é uma forma também de a gente contribuir, né? A gente começar a produzir conteúdo na rede social. E aí, eu participei de dois eventos online, em decorrência dos dois, um em dez, né? Que eu conseguia fazer. E foi o InterDH, o Bonipub, com apresentação de trabalho, publicação de livro impresso, inclusive, já estou olhando aqui para encomendar meus livros, eu quero encomendar todos juntos. Assim, e eu retomei minhas atividades em um grupo de pesquisa, coisa que eu deveria nem ter parado, né? Os acasos, acontecimentos, e foi uma coisa que me deu um incentivo muito grande. Simplesmente, eu acordei e falei, o que eu estou arrumando? O que eu não estou participando? Retomei. Duas entrevistas, né? E, assim, em questão de currículo, em questão de técnicas para a gente, igual eu quero tentar a seleção, é muito importante, a gente não pode desconsiderar. Fui parecerista, jamais achei que eu fosse ler, que eu sempre gostei de ler, sempre gostei de conversar, tocar ideias com as pessoas, mas, assim, ao ponto de pegar algo escrito ali com tanto zelo para me dar um parecer, foi algo muito bom, muito maravilhoso. e foi da Linho Freitas, né? Teve o André Barbirá também, que foi o meu parecerista, também foi uma experiência legal, porque a gente vai tendo percepções diferentes. Então, assim, coisas pequenas que, às vezes, eu não imaginava antes e o que me vê à tona e você trouxe para nós ali. Ah, também não posso deixar de falar, né? Um convite, já recebi um convite para ministrar uma aula esse mês, agora de fevereiro, final do mês, em uma turma de mestrado. Assim, eu fiquei bem satisfeita, sabe? Com relação ao tema da minha dissertação, eu senti que, assim, o meu trabalho teve uma importância, teve uma contribuição, né? E coisa que eu não tinha observado, que eu não estava trabalhando nisso. E agora, estamos trabalhando. Fora outras coisas que eu sei também que estão na lista, né? No caso, que eu vou participar da seleção de doutorado, que está para abrir na universidade. eu até me inscrevi no desafio, mas como não estava aberto, eu achei que não fosse coerente, né? Eu achei que fosse melhor deixar para quando abrir. Se agora está para abrir, eu estou me preparando. Também tomei, eu tomei juízo, né? que eu acho que é assim que eu tenho que dizer para não falar, pegar outras ideias de textos que eu tinha para começar a escrever. E agora eu vou começar com uma tradução, pensando em uma possibilidade que sempre foi vista como um sonho por mim e eu comecei a encarar como realidade, né? Para publicar numa revista internacional, estou fazendo uma tradução. E também, eu nem cheguei a comentar, acho que só minha mãe sabe disso, meu orientador. Mas eu estou com uma, entre aspas, proposta aí para estar fazendo o doutorado até no exterior. Só que eu estou vendo sobre essas possibilidades. De qualquer forma, a minha meta, você falou de compromisso público, né? Minha meta é conseguir fazer. Entendeu? No programa que eu quero, claro, com as ideias, com os meus propósitos, com os meus objetivos, meus ideais, mas é fazer. É fazer, entendeu? Eu não vou sair do lugar se eu não fizer. Não é verdade? Que legal. Acho que nem consigo lembrar mais. Acho que no mais, assim, que eu posso dizer de conquistas, até agora. Sei que eu posso conseguir alcançar mais coisas porque eu me permiti isso. Eu me permiti isso. E foi uma porta muito grande né? Talvez num dia ela fosse aquela incerteza se seria de fato, mas foi. Então, a gente, é como sempre falam, confia no processo. Não só no GPS, já estou mudando isso para, estendendo isso para além. Que legal. É isso, né? E se a gente pensar, Aline, isso que você está falando, assim, fora do nosso mundo, a gente vive num mundo paralelo aqui no PPA, mas fora do mundo paralelo nosso, no mundo tradicional, digamos, e aí, irmão, eu faço esseleri, eu faço isso, porque eu posso ir ao lado e aí meu dicial, esse amor, eu tenho elbow, eu posso ir a mão, e euhee produção, eu mesmo. Eu consigo, eu tenho varitments, Legenda Adriana Zanotto 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 Então não foi só mais um ano dificultoso, não foi só mais um ano de desafios com a questão da pandemia e tudo mais, porque arretou muita coisa. Foi um ano também produtivo, foi um ano de mudança, de transformação. Então a gente não pode ficar postergando as coisas também. A gente tem que agarrar as nossas oportunidades e caminhar junto, né? E caminhar junto. Eu sempre lembro de você falando lá no início, né? Que se a gente desse nosso 50%, os seus 300% estavam garantidos. E realmente. E assim, é um jogo em conjunto. Não vamos dizer que é só pegar a década. Como eu falei desde o início. A gente tem que trabalhar nele. Então, tem que praticá-lo. E aí, tem que praticá-lo. E aí, tem que praticá-lo. E aí, tudo flui, entendeu? Eu, uma frase que eu gosto do Dalai Lama também, que ele fala, né? Só existem dois dias no ano que não pode fazer nada. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Então, assim, se a gente tem um momento pra fazer esses golpes, quem está com dúvidas, quem se sente inseguro, se tem um momento, o momento é hoje. Porque a partir do momento que você tem a dúvida, significa que tem algo errado. Porque se você tá bem, se você acha que você não precisa buscar além, você não tem dúvidas. Você tem uma certeza de que você está bem. Então, a partir do momento que você se põe naquele lugar, você sente que você precisa de algo mais, você tem que começar a correr atrás daquilo que vai te levar a esse algo mais. E pra mim, foi o que tem me levado. Não posso afirmar por todos, mas eu, embora eu tenha certeza que sim, não tenho sombra de dúvidas, mas é o que tem me levado. Isso aí. E, assim, com base no que você tem visto, não só o que aconteceu contigo, mas com outras pessoas, outros colegas nossos lá do PPA, você acha que qualquer pessoa, independente da área do conhecimento, mas que tem esse método, que aplica e que faz, é óbvio, o lado dela, tem a possibilidade de fazer um em dez? Olha, eu acho, assim, que qualquer pessoa disposta é capaz de fazer um em dez, aplicando o método. Qualquer pessoa que esteja disposta, independentemente de que posição ela esteja, de onde ela esteja partindo, de momento, de área acadêmica, eu acho que, cara, é um método. E, assim, você tem um caminho ali, você tem uma direção, você deixa de estar num ponto de desnorteado para um ponto, assim, essa direção. Então, pra que não segui-la? E aí, a partir do momento que a gente consegue entender isso, qualquer pessoa entendendo isso, ela tendo o método, tendo acesso, estando disposta, não tem outra alternativa, acho que não tem outro caminho. Muito legal. É isso aí. É o que permite que nós estejamos falando a nossa língua, né? A mesma língua, mesmo você da química e eu do direito, né? Exato. E, assim, a gente tem meteorologista, a gente tem jurista, a gente tem antropólogo, engenheiros, todas essas engenharias aí, falando a mesma língua. Fica até mais fácil fazer parceria, né? Como é o caso do blog Didática na Prática. Você é química, a Roselita é pedagoga e artes, a Laelma é pedagoga, a Alda é administração, a Aparecida, letras e literatura, e Vanice, pedagoga. Pedagoga, isso. E, assim, é uma diversidade que, inclusive, contribui. Inclusive, a gente se acrescenta, a gente tem muito a acrescentar uma a outra. Cada um com as suas habilidades, cada uma com as suas dificuldades também. A gente vai se ajudando. E tudo isso foi possível a partir do momento que a gente entendeu, se dispôs à parceria, a gente entendeu o valor, a importância, o quanto isso seria, iria agregar, né? E o resultado, o resultado está vindo. Não só em questão acadêmica, que já é um prazer imenso a gente poder alcançar um objetivo, e como também, assim, é um prazer estar ajudando. A gente sentir que pode ajudar, que pode contribuir. Às vezes, pessoas que vão passar por dores, que às vezes a gente já passou, e a gente pode ajudar de alguma forma. E acho que isso também é dádito. Sim. Eu lembrei agora de uma coisa, nada a ver com nada, né? Mas ontem uma pessoa perguntou lá no YouTube, né? Eu estava fazendo uma live, a live dos super comprometidos. Ela perguntou assim, como é que você lembra do nome dos seus alunos, da formação deles, né? Como eu falei agora, né? Aí eu falei, é simples, né? Eles são pessoas, eles não são números, né? E eu acho que é isso que faz a diferença também pra gente lá dentro, né? É todo mundo pessoa, todo mundo visto assim. E todo mundo, eu quero o sucesso de todo mundo, então eu tenho que conhecer todo mundo. Incrível, incrível isso, Felipe. E o legal é a gente sentir, né? A gente sentir que... Se sentir pessoas, não se sentir só mais um ali, a gente se sentir parte de um todo. A gente sentir que a gente tem um elo ali. Isso é legal. Isso existe ali. Eu acho que isso é determinante. Uma das coisas que a gente se discute muito na educação, né? Que a gente sabe que tem enfrentado esses desafios, ainda mais agora, essa questão de... Às vezes o aluno não se sente parte integrante, às vezes o aluno se sente contextualizado ali, ele se sente fora da caixa, vamos dizer assim, entendeu? Isso é uma coisa que a gente vê que pode ser impedimento, entendeu? E é impedimento quando isso acontece. E ali não. Ali a gente começa a ter essa percepção, né? E isso é incrível, porque eu já começo a imaginar coisas assim, pra me aplicar além, pra me aplicar na minha profissão, pra me aplicar com o que eu amo fazer, que eu quero ensinar também. Então eu acho que isso é um exemplo. Isso é um exemplo. Você é um exemplo. Isso é incrível. Pô, tamo junto. Tem só a agradecer. E eu que agradeço, pô. Eu que tenho esse privilégio aí de poder conviver contigo. Pô, uma reminha. Ó, galera aqui, deixa eu olhar aqui os comentários, olhar aqui pergunta. Ó, olha. E os Libras? Olha que legal isso aqui. Eu vi o depoimento da Aline no vídeo, que eu assisti hoje. E com certeza ela também me influenciou a tomar a decisão de entrar no PTA. Olha que legal, Aline! Olha que lindo! Fiquei até emocionada, gente. Que bom. Foi um depoimento lindo, inclusive. Como sempre, Felipe, não sei se a professora se lembra, foi um depoimento custoso de fazer também. Tive problemas de fazer. Eu sempre venho enfrentando coisas que parece que tenta travar ali, mas não, a gente já volta por cima e faz o que acontece. Você vê hoje, né? Tudo conspirando pra não rolar nossa live. Sim. Tivemos até uma trava aí no meio, mas não impede, gente. Porque a vontade é muito imensa de contribuir. Mas foi lindo aquele depoimento. Eu vi que tiveram vários comentários legais, eu não consegui ir ao mesmo tempo, por eu estar fazendo pelo telefone, sabe? Mas... Muito obrigado, gente. A Silvana... Silvana tá falando aqui, ó. Eu sou química, mas na formação achei a escrita bem importante. Né? E principalmente como que a forma que era colocada e tudo mais. é isso aí. É muito importante. A parte da escrita é essencial, né, Lino? Com certeza. Eu acho que em tudo, né? Escrita e leitura caminham juntos. Em tudo na vida a gente precisa aplicar. É. E os Libras? Seja bem-vindo ao PPA. Olha, nossa colega. Seja bem-vindo. Seja bem-vinda, né? E prepare-se porque tem desafio em 10 de fevereiro. E os Libras? Tem desafio em 10 de fevereiro. Então prepara aí que eu quero 100 pessoas que fizeram em 10. Vai ser incrível. Em 10 de março. Conta uma coisa aqui. Hoje a gente abriu as inscrições, né? E tem gente que tá, né? Ainda não sabe se entra, se não entra. Normal, né? Tem gente que tá mais acima do muro, assim. O que que você tem pra dizer pra essa pessoa que tá em cima do muro? Se entra, se não entra. O que que você tem pra falar pra ela? Olha, como eu mencionei há pouco, né? Se você chegou até o muro, é porque você sentiu que tem algo ali atrás que pode ser bom pra você. Você sentiu essa curiosidade que seja. Você sentiu que tem algo ali que pode te acrescentar. Alguma coisa nesse processo. Te mostrou isso. Mesmo que inconscientemente. Entendeu? Se você tá nesse time de quem tá em busca de inovar, de aprender, de produzir. De compartilhar também. De contribuir. Eu acho que não tem outro caminho. Você já tem o caminho a seguir. Entendeu? Você tem esse caminho a seguir. Eu não me arrependi. Eu acho que foi uma das coisas mais assim... Como que eu posso dizer? Pra mim, foi uma das coisas no ano assim de 2020 que mais me engrandeceu. Que eu posso dizer que me deu bons frutos e vai continuar me dando. Então assim... Pense bem, mas não pense demais. Porque amanhã, de repente, você pode estar arrependido pensando por que eu não comecei lá. Eu tive a oportunidade de começar lá. Eu precisava desse empurrão. Entendeu? Eu acho que no fundo todo mundo precisa de uma direção. Precisa se sentir seguro também. E precisa de um empurrãozinho. E às vezes, nesse caso, foi um empurrãozinho, né? Foi um chute, né, Felipe? Porque alavanca a gente de uma forma. Que assim, a gente só tem a agradecer. A gente só tem a agradecer, sabe? E lembrando sempre que a gente também tem que fazer. Executar. Olhar todas as questões de prioridades de tempo. Gente, o Pomodoro, inclusive o Felipe, você falou ontem a respeito, né? Na live, mais um pouco. Durante esse período, você vem falando. E ontem eu vi que você reforçou a questão, né? E como que... São técnicas que você vai adquirindo, vai se tornando hábitos. Né? Vão se tornando hábitos na vida da gente. Inclusive, até no meu Instagram, eu coloco algumas dicas de livros. Sugestões de livros, sabe? Que falam um pouco sobre isso. E graças a essa inspiração do Pomodoro. Porque eu falei, gente, como que uma organização... Porque organização é tudo. Organização, a partir do momento que a gente se organiza, né? Mas, enfim. O que eu falo é isso. Você tá em cima do Moro. Então, joga esse chapéu logo. Porque é pra não perder mais tempo. Isso aí. Aline, ó. Vossa mensagem final. Sob as bênçãos de Nossa Senhora da Produção Acadêmica. E quem quiser entrar em contato contigo, quem quiser visitar o blog na prática, também já ajuda aí nisso. Pois é. Assim, primeiramente, eu queria muito agradecer a todo mundo que fez parte desse processo nesse momento. Pra mim é importante. E, assim, agradecer a você, né, Filipe, pelo convite. Eu agradecer a todos que estão presentes aí. Que, de alguma forma, estamos todos unidos nessa causa. Que causa a produção acadêmica. Então, assim, vamos continuar junto aí nessa luta, gente. Tem uma frase que eu gosto muito também. É também do Dalai Lama. Que ele fala... Tudo o que fizemos produz efeito. E causa algum impacto. Então, assim, vamos fazer. Vamos executar. Vamos só sair da nossa zona de conforto, se for preciso. Mas vamos fazer, gente. E, assim, eu até vi uma postagem também da Justineide. Que ela falava sobre a questão de planejamento. Planejamento de carreira. Eu achei interessante. Eu até comentei. Que, assim, a gente está na hora de parar de nos deixar ser conduzido para começar a conduzir. A gente está precisando conduzir nossas vidas. Conduzir nossos planos. A gente tem um plano. Vamos fazer. A gente tem uma vontade. A gente tem um sono. Vamos lá atrás. Então, essa acho que é muito importante. E outra coisa também. Sejam da de vós. Vocês vão ver como que isso traz um resultado incrível. Incrível. Acho que é isso. Muito bom. Essa mensagem é muito importante mesmo, né? E eu acho que quanto mais a gente falar de dádiva, melhor, né? Melhor. Eu acho que não existe um excesso de falar de dádiva. Porque a gente tem muita coisa ainda para mudar nesse mundo acadêmico. Todo mundo junto, né? Não é um projeto meu, é um projeto de todo mundo. E quanto mais ele mudar, quanto mais dádiva ele for, maior é a chance de pessoas talentosas, pessoas comprometidas como você, de estarem nesses espaços e impactando outras pessoas, né? Isso ali. É maravilhoso. E, assim, eu acho que está aí. Está aí o caminho. Todo mundo tem um momento na vida que a gente tem que fazer escolhas. Então, a gente começa a pensar nas escolhas mais acertadas também. Eu acho que isso foi um insight muito grande que eu tive que me ajudou bastante. É pensar, planejar e executar. Porque aí você não fica só na zona do abstrato e não só na zona da ação, sem o planejamento. E eu acho que é isso. É isso mesmo. Só tenho a agradecer a todos. Me deram apoio. Minha família também. Os amigos, os colegas do PPA, enfim. Todas as pessoas que estão nesse processo. Isso aí. Aline, quero te agradecer demais, tá? De coração. Eu tenho um privilégio, como eu falei, de poder conviver contigo, contribuir contigo e você comigo. Tá? Então, é uma honra de verdade estar nesse momento aqui, celebrando-se um em dez. Você vai receber um presente nesse mês na sua casa, tá? Vai ser um presente bem legal, pelo menos pra mim, é bem legal, né? Tomara que você goste também. E todos que fizeram em dez vão receber um presente, assim... Pra quando a vida ficar mais difícil, você olha pra esse presente e você vai falar assim... Calma aí, pô. Calma aí que eu fiz um em dez. Igual eu sempre olho pra essa mensagem, né? Foque no que você tem controle. Então, assim... É muita inspiração. E é muito bacana essas demonstrações de carinho, viu, Felipe? A gente se sente querido e isso também contribui. De alguma forma, indireta ali, contribui. Inconsciente, conscientemente, não sei. Muito obrigada, novamente. Tamo junto, Aline. Galera, tô encerrando por aqui, mas tô aqui energizado, energizado com a Aline. Aprendemos muito aqui sobre como foi o 1 em 10 pra ela, né? O que é mais importante pra ela pra alcançar o 1 em 10. É, Aline, que já tá lá na comunidade, né? Daqui a pouquinho vai dar as boas-vindas lá pra galera, né? E, gente, ó... Às 8 horas eu volto. Aqui no Instagram também, tá? Não vai ser no YouTube, vai ser só no Instagram. Vou fazer um corujão especial, tá? Então, se você tá indeciso de entrar no PPA, tá pensativo e tal, será que eu vou, será que eu não vou, chega, traz a sua inquietação, traz a sua pergunta, traz o que que tá te impedindo, tá? E a gente vai conversar lá. Aline, obrigado! Felipe, eu gostaria de dizer que quem precisar, quem tiver qualquer dúvida, se eu puder contribuir, pode me chamar no direct, no Instagram também, né? Os nossos colegas vão ter acesso, tá? E, assim, de galera, desculpa qualquer coisa, os problemas técnicos aí, eu espero que possa ter contribuído, viu? Valeu, hein? Contribuiu demais, Aline, você é show, parabéns, 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 muito orgulhoso de você e, às 8 horas, a gente se vê aí, galera, tudo de boa. É, galera. Valeu, Aline! Valeu, boa noite a todos.